Que roubada, né? Caraca... Preste, viu, mano? Pensava que dessa vez eu ia chegar lá no canto final. Pensava que eu ia chegar lá, cara. Ó, agora sim veio uma arma aleatória, ó. Aí, ó. Eu quero entrar nessa porta. Abre! Engraçado. Essa arma aqui é legal, mas não ficou, não. É isso que eu quero agora. É isso que eu quero agora. Opa, lança. Gostei. Hora de lança agora. Esse é um, esse é um sinal. Um sinal quer dizer que a lança é top. Certo. Um. Um. Não vai rumo. Um. 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 É muito lento, tá legal É ruim não A forcinha mais ou menos, empurra os bichos né Testar Ooooooo Esgotos tóxicos, vamo pra lá Deixa eu dar só mais uma voltinha pra pegar pelo menos mais um pig raid É isso aqui mesmo? Molotov É o cara ficar só com isso aqui é putaria né 8 de dano por segundo, é doido, deve dar pra mim não É o que que eu achei aqui ó, o que foi que eu achei Mas dessa vez vamo com essa aqui pra mudar Faca de arremesso O eu pago aqui hein, mas é caro O O O O O O O O Opa Buralha, irado Buralha ó, que massa Achei legal essa arma aqui que ela empurra o cara, tá ligado? Achei legal essa arma aqui que ela empurra o cara, tá ligado? O O buraco nessa parede é extremamente pequeno Exceto talvez para uma criança WTF Para uma criança? Tá louco mano Ah, quero passar aqui Uma bolsa empoeirada que alguém deixou a bastante tempo Olha, tem um rabanete Este túnel foi esfaziado de forma grosseira Não parece tão sólido Não parece tão sólido E aqui é a parada do DLC né Deixa eu ver aqui pra onde mais, aqui tem coisa ó É só uma trollagenzinha básica Acabou? Acabou Acabou Bora simbora Esplanada ou vamos para... Esgotos Esgotos ou esplanada? Esgotos ou esplanada? Esgotos Esgotos Muralha, absorve mais dano é o escudo Gera o campo de força por 2 segundos Reflexão de ataque foi bem sucedida Errado Plata Esgotos ou esplanada? Isso cheiro... Esse cheiro é normal? Esgotos ou esplanados Tóxicos, bom demais quando é tóxico Oh macho Olha só, para o escorpião, isso é muito bom Vamos lá, vamos lá Cara, não peguei nenhum item ainda, olha só Daí Engraçado Opa, aí sim Não foi nem falar Escutim Essa lança aqui é melhor do que eu imaginava Toma Prisão corrompida Depois eu ramo pra cá Vou dar uma explorada legal aqui Pra poder ficar bem forte Ih, dá pra subir Tá Placa de arremesso Não mesmo Bem, sem nada eu vou pegar isso daqui Olha só cara Matou o bicho Que raiva Não tem nada eu vou pegar Não tem nada eu vou pegar O Zé do Cogumelo aqui Ah, esse daqui eu já vi uma vez e não descobri o que é que tinha Ele mora e tem essas cogumelas Estranho, ai acho que tem mais coisa aqui Buralhas, não Buralhas não Explorar Vixi, olha o cara ai O cara ficou putão que eu peguei a runa dele Hehehe Engraçado Aqui tem coisa, olha Olha isso Não tem mais nada não Usei nenhuma porção ainda, vou usar Pra garantir Ahn, pra cá pra baixo Aqui tem das coisas E Seja Exato Exato Que Deve ser Deve ser Deve ser Nem sempre tem uma coisa aqui do lado Pra lá Sobe Quer dizer, não tem nada aqui Só H Ah, pra cá Oh, olha só Muito bem, muito bom Oh, tem coisa aqui em cima, mas acho que é por aqui Oh, o Zito Escuta a cobiça Não quero não É melhor Nossa, eu meti Tem que ter um jeito de matar esse bicho sem Essa lança não pega no bicho, é sem noção Oh, não tem como, cara Ridiculo isso aqui Outro fraco da lança é esse Fico lá pra pegar nele Outro fraco Outro fraco Outro fraco Esgotos antigos Falta essa parte vermelha aqui Que eu tô curioso pra saber o que é Qualquer coisa eu vou ver no esgoto dos antigos Que eu quero matar o Beholder Essa lança vai ser boa pra ele É, só uma lojinha Pra ver Eu tinha suspeita que era só uma lojinha V mais É bom Vale a pena Bora Prisão corrompida Muralhas Não Quer dizer Eu acho que eu vou pra essa prisão corrompida, cara Porque eu vim pros esgotos antigos já Mas essa prisão corrompida Não tô lembrado não Pra cá Prisão corrompida Ai, corrompida Ó, acho que eu nunca vim pra cá não, hein Primeira vez, eu acho Eu acho Reserva de ouro 2 Será que vale a pena, cara? É bom, às vezes, né? O escudão aqui Era outra coisa que eu tava fazendo aqui Tem alguma coisa que eu tô fazendo aqui Ai, não É só lá em cima Escudo inicial aleatório Reserva de ouro Depois eu vou botar nesse Ó, o escudo aqui Trocar 85 de defesa Bom Defende Incender os inimigos e tal Eu acho que esse escudo é muito bom Com essa impressão A gente vai de que agora, hein? Reflexão É bom Vingança é bom Eu gosto dessa vingança Bom nela Trisão corrompida Eita, deve ser um novo boss, sabe? Então deve ser Eu acho que deve ser três bosses Se for o que eu tô imaginando Aí, nunca cheguei aqui Sabia Eu acho que deve ser três bosses Aí você tem que matar os três Aí você consegue matar o boss final Eu acho que é isso Fala, meu Deus Esse aqui eu nunca vi Tem que ter cuidado ao atacar Essa lança Ela ataca voando Então Tem que ter cuidado Opa, foi demais Bicho feio, mano Olha só E é resistente pra caramba 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 E é um cara que não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Vixi Olha o passaranho Olha o passaranho ali Esse passaranho deve ser forte Eita Nunca vi esse bicho aí não Vou esperar aqui um pouquinho Tô passando no capeta Tô passando no capeta Nossa, velho Eu tentei descer Mas não foi É foda Ele não fica atordoado Esse bicho Chatão Tô vacinando porque eu tô usando a parada Antes de eu Tô usando a... Eu não tô usando as poção, velho Eu não tô usando as poção Ou vanta de poção O vanta de poção né Cruel 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 mesmo Deixa eu ver se tem algum canto que eu não fui Não Deixar o HP lá em cima, cara Tô pecando, tô pecando nisso aí Agora vamos ver se tem um boss aqui Ou alguma coisa assim Desbloquei mais 4 itens Eu vou liberar a saúde, hein? Bom demais Eu acho que eu vou Liberar essa parada aqui só pra liberar mesmo Isso aí E gastar meus pontos com coisa úteis Não sei, não É abastecimento, atualiza os estoques de uma loja A um preço bem razoável Melhor os preços, é? É bom, né? Não sei A dúvida Reserva de ouro 2 Deixa eu liberar logo isso aqui Eu libero isso aqui Se tiver só, você dá mais 25% de dano Bom, mas eu não quero não porque eu tô usando isso aqui Deixa eu ver aqui De necromancia é bom Ah, é só recupera quando é opacou Entendi Instinto caçador, não Sequência Instinto matador Reduz o tempo de recarga, não Esse aqui Sequência Sequência é bom Esgotos antigos Ah, passei por esgotos antigos Olha só O Terry Ainda tem mais um Antes do boss Você quer o boss já Não peguei mais nem o upgrade, né? Eu quero não até ali Aham, dessa vez não me enganou Não, não peguei mais o beholder Ai, ai 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 Tchau. Tchau. Prezando de HP, hein, velho? Sem HP... 800 só. Por isso que eu morri naquela hora. Portal pra cá Tem uma parada roubada aí, vocês não conseguem Roubado demais O que que é demais, é porque você não mata os bichos com a lança Aí meu amigo é trollagem Nossa Nossa, que ridículo Ai Imagina vai aquele canto lá que eu não consegui pegar Onde era, hein? Agora tá aqui, aqui Alguma coisa aqui, velho Alguma coisa aqui, velho O negócio aqui é chegar aqui em cima, né? É foda 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 Esse aqui eu já vi já, já vi essa mensagem. Cara, eu vi um cara falando que esse poder aqui, ele é melhor... Para... No lugar do escudo. Na verdade falando não, eu vi uma build que era assim, né? Será que vale a pena, hein? Vamos testar. Só um bem feliz. Vou fazer essa espada aqui. Essa espada aqui é qual, hein? Espada balanceada. Não sei se ela é muito boa ou não. Esgotos tóxicos. Vamos lá. Eu vou tentar ir com isso em escudo só para ver se vale a pena. Também não testei nenhuma run assim até agora, né? Só fui com escudo e tal. É bom escudo, mas... Tô achando que... Tô achando que... Vale a pena... Tentar com outra arma. Nossa, eu peguei três, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tenho um aqui que é assim... Quando o cara tá desacelerado... Desacelerado... Eu acho... Eu acho, não sei se é. Deixa eu ver aqui. Mas de qualquer forma vou botar logo esse daqui Tá achando uma nova build aqui né Dois minutos e doze Doze segundos eu teria entrado na sala Eu não peguei nem um p-base É roubadíssimo cara Aí se eu tiver com aquela minha marreta Aí GG viu cara É só tacar o gelão aqui Tu é doido Não levei nem um hit Você que é muito roubado Como assim mano Fala-me Deus Dá não pra ir sem escudo não Caraca É muito bom sabe Mas por exemplo agora Me fodi Nossa como assim Não dá pra ir sem escudo não Não dá O negócio é escudo de gelo Escudo de gelo é o melhor Nossa Tu viu isso aí Triste viu Não tinha como eu me defender Nem desviar daquela parada Fala JP Seja bem vindo aí Será que é hoje JP Olha a espada larga Escudo de gelo Bom demais Estou só participando de um mini torneio de osso Beleza mano Boa sorte aí Zero não Vai ser hoje JP Não duvida não mano Infeliz Outro Pá, peguei. 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 Pá, peguei.